Nós vamos direto agora ao Amazonas. Em Manaus, líder comunitário, Luana Patrono, é preso. O nome é esse do líder? Daqui a pouco a Lara vai trazer em detalhes. Por denúncias de estupro, olha só. Quem vai trazer em detalhes é a nossa querida Lara Tavares, direto de Manaus. É com você, querida. Bom dia, Renato. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Nós estamos em frente à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para trazer informações para você sobre a prisão do líder comunitário, Luan Patrono, que aconteceu na manhã desta terça-feira. Para você relembrar um pouco do caso, o Luan é aquele líder comunitário que apareceu nas redes sociais falando com a deputada Joana Dark envolvida em uma confusão após o atropelamento de um cachorro no bairro Cidade Nova. Ao meu lado está o advogado Lucivan Araújo, que representa o Luan Patrono, que vai dar mais informações sobre essa prisão. Bom dia, advogado. Bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a prisão do Luan. Bom dia. Hoje amanheceu, o bairro do Mutirão amanheceu, momento triste e assustador, quando veio a prisão temporária do nosso gigante Luan. Certo? Esta prisão, ela foi totalmente precipitada, gente. Está precipitada esta prisão. Ou seja, nós havíamos protocolado no Ministério Público, quem não deve, não tem. Nós havíamos protocolado no Ministério Público para que fossem feitas novas diligências aqui na delegacia. Diligências extras. Que era para quê? Porque nós... Que era para ser ouvido. As testemunhas que tiveram o seu cerceamento de defesa violado. Ouvi para ouvir a oitiva das testemunhas. A juntada da materialidade que a defesa tem a respeito do ocorrido. E dizer para vocês o seguinte. Esta prisão, ela é totalmente ilegal. Totalmente ilegal. O Luan, ele está sendo perseguido politicamente. E nós vamos entrar também, já com... Vamos solicitar as medidas judiciais cabíveis perante ao nosso órgão, AOAB. Vamos até a Procuradoria Geral do Ministério Público. Muito obrigada, doutor. Essas são as primeiras informações. Você ouviu todos os detalhes aqui da boca do doutor Lúcio Ivan Araújo. Ele que representa o Luan Patrono. E a nossa equipe vai continuar acompanhando tudo o que acontece em torno desse caso. Logo mais, a gente pode voltar para trazer mais informações para você. Bom dia. Bom dia, querida. Obrigado. Aproveito para cumprimentar a todo o estado do Amazonas. Através da TV Onda Digital. Essa nossa afiliada. Que tem uma grande audiência nesse estado. Um estado maravilhoso. Com uma cultura rica. Com uma culinária maravilhosa.